Todos esses estudos já realizados aqui no país, essas iniciativas, é possível dizer, tem um prazo que, por exemplo, você visualiza que de fato a gente pode dizer, não, vamos acabar aí com o mosquito transmissor dessas doenças? Más notícias, não. Como eu disse para você, o vírus, o mosquito, ele está associado à atividade humana. Então, onde houver seres humanos, vai haver a presença do mosquito vetor. Porque é uma questão de oportunidade mesmo, a gente gera locais de ouvi-posição. Mesmo com pesquisas, hoje já não se fala em erradicação do mosquito, é algo que é impossível. Você exterminar, você acabar com a espécie. O que se fala hoje é em controle, e o controle é algo que a população pode fazer. Cuidar do próprio, cobrar das autoridades algumas questões e cuidar do próprio quintal, cuidar da própria casa, para que a própria casa não vire um criadouro. Hoje, o principal foco das pesquisas, tão voltadas para o zika vírus, é a principal preocupação hoje em dia? Hoje existe um apelo muito grande para o zika vírus por uma questão da microcefalia, da suspeita de envolvimento dos casos de microcefalia à infecção por zika. Mas, efetivamente, a gente precisa de financiamento para todas as outras áreas, não só para a zika, mas para o dengue também, para o chikungunya, para todas as outras doenças transmissíveis por vetores. O zika é apenas a bola da vez. O que é que você, como doutor, como especialista, tem reivindicado nesse sentido? A gente sempre, se você pedir para uma criança, se ela quer doce, a criança vai dizer, não, eu quero doce. Se você perguntar para um pesquisador se ele quer dinheiro para pesquisa, o dinheiro é sempre bem-vindo. O investimento em pesquisa, ele é extremamente importante para que a gente consiga responder algumas perguntas básicas, principalmente nesse caso do zika vírus. A questão principal é o tempo do mosquito em que ele leva para poder transmitir depois de picar uma pessoa infectada. Não se sabe como acontece isso aqui no Brasil, esse tempo. Se o nosso mosquito, ele é um mosquito transmissor do zika. Porque existem variações populacionais dentro do próprio mosquito e dentro do próprio vírus. E isso pode fazer com que ele seja o melhor vetor, que a gente chama de vetor, que é um transmissor, ou um pior vetor.